Oi Lincoln, é uma audiência pública conjunta da Comissão de Agricultura e da Comissão de Finanças e Tributação. O assunto é um convênio que foi firmado e que permitiu a redução da cobrança de CMS para defensivos agrícolas. Então isso tem um impacto bem grande em toda a produção agrícola brasileira. A gente vai conversar sobre isso com o deputado que está aqui, que foi quem pediu essa audiência sobre esse assunto, porque esse convênio, ele expira, ele termina a validade dele no dia 30 de abril. Então a discussão é a renovação desse convênio, aparentemente. O deputado José Mário Schreiner, do Democrata de Goiás, está aqui com a gente. Deputado, obrigada por estar com a gente na manhã de hoje. O que é que vai ser discutido exatamente? Tem alguma lavoura que é mais impactada por esse convênio, por essa redução do CMS? Não, de uma forma geral, bom dia aos sérios espectadores, de uma forma geral, toda a agricultura e a pecuária, ela tem um impacto direto sobre o convênio. Por quê? Do que ele trata? Esse convênio vem de 97. Ele trata da redução de alíquota do CMS de 30% a 60% sobre todos os produtos que são usados na agropecuária, sementes, rações, fertilizantes, defensivos agrícolas. Realmente o impacto dele é extremamente grande. E não são só para os produtos de exportação, para soja, para milho, para carnes, mas sim para todos a produção agropecuária, para alface, para tomate, porque todos eles usam defensivos agrícolas. Nós fomos feitos uma análise bastante profunda e isso impacta em torno de 40 bilhões a mais no custo. Algumas culturas vão passar a ter um custo de 12% a 15% a mais. E o impacto na arrecadação brasileira chega quase a 1% do PIB. Então, portanto, é um convênio extremamente importante. E, dicas de passagem, essa audiência, essa audiência pública vai servir exatamente para isso, para que nós possamos estar discutindo o tema com muita profundidade e levando também aos estados brasileiros, aos governadores do Brasil, aos secretários da Fazenda de todos os estados brasileiros, a necessidade e a importância de nós estarmos prorrogando a validade dele. Se essa redução no ICMS não for prorrogada, a gente pode pensar aí que então os produtores vão ter um aumento de custos, pagando mais caro, pagando mais imposto por cada produto, cada fertilizante, cada item que eles usam ali na lavoura deles. Isso pode se refletir em aumento de preço para o consumidor? O produtor, de uma forma geral, ele não é repassador de preços, ele é tomador. Eu vou comprar um produto, eu pergunto a quem está me vendendo, quanto custa? E a hora que o produtor vai vender, ele pergunta, quanto você me paga? Nós não somos formadores de preço. Mas agora é claro que isso, sem dúvida nenhuma, vai chegar a esse impacto a toda a sociedade, a dona de casa, sem dúvida nenhuma, o impacto é bastante grande, inclusive em questões de inflação. Então, a nossa preocupação é muito grande. Eu não diria que nós estamos pedindo para baixar, mas é uma continuidade daquilo que já vem desde 97. E nesse momento que nós atravessamos no país, a renovação do convênio 100 é extremamente importante. Importante nós lembrarmos também que há uma decisão no CONFAES, que é o Conselho Fazendário, composto por todos os secretários de fazenda de todos os estados brasileiros. E essa decisão, ela deve ser tomada no CONFAES por unanimidade. Se um estado não concordar, o convênio sem ele fica abalado, como outros convênios que existem. Mas a gente acredita na sensibilidade dos governos estaduais também, para entender a importância da agropecuária do Brasil nesse momento, para que a gente possa estar prorrogando esse convênio, por mais um tempo até nós acharmos uma fórmula mais adequada, uma reforma tributária, para que isso possa ser equacionado. O convênio é válido no Brasil todo de forma igual ou cada estado aplica essa redução de uma maneira diferente? Também queria saber, o senhor disse que essa redução é vigente desde 97. Ela vem sendo renovada periodicamente. Qual que é a expectativa? Já está em negociação isso com o Ministério da Agricultura? Nós estamos discutindo com o CONFAES, que é o Conselho Fazendário, claro, com o apoio do Ministério da Agricultura e de outros órgãos... Porque tem que ser aplicado por cada Secretaria de Agricultura? Por cada Secretaria da Fazenda dos Estados. E ele tem uma... ele é válido para todo o Brasil. E as alíquotas também, elas são aplicadas em todo o Brasil. Então, portanto, é extremamente importante. E digo-se... quero dizer, aqui é reafirmar mais uma vez. Ele deve ser tomado um conselho por unanimidade. Todos os estados brasileiros concordando. Ele já vem sendo renovado periodicamente. Nós tivemos um período em que foi renovado por apenas seis meses. Agora, se não me engano, na última vez ele foi reformado para mais um ano e meio. E é isso que a gente quer aí, a reformulação, a renovação dele, para que a gente possa achar um outro caminho e equacionando essas questões, principalmente que incide sobre produtos agrícolas. Tem um agravante muito grande nessa situação. Por exemplo, se o produtor, ele adquire esse produto com impostos, né? Que ele está carregado de impostos, por exemplo, fertilizantes, ele não tem para onde repassar. Então, ele fica com esse saldo credor na mão. Diferente de outros setores da economia que você repassa. Se eu compro, por exemplo, uma bicicleta, só dando um exemplo aqui, que ela vem com R$ 100,00 de impostos, eu descarrego isso de outra forma. O agricultor, não, o produtor rural, ele absorve esse crédito e ele não tem onde descarregar esse crédito que é gerado nessas transações. É um assunto muito importante, vai ser abordado hoje lá, daqui a pouquinho. Você pode acompanhar pelo YouTube também, nessa audiência pública conjunta da Comissão de Agricultura e Comissão de Finanças e Tributação, deputado José Mário Schein. Obrigada por estar aqui com a gente e a gente volta ao estúdio com o Lincoln.